O tema do bate-papo de hoje aqui no Portal AgroLink é pecuária. Após o anúncio de dados relevantes em duas frentes no setor de confinamentos de bovino de corte, eu recebo agora Hugo Cunha para falar sobre o censo de confinamento, que é um mapeamento robusto elaborado pelo Serviço de Informação ao Mercado. Seja bem-vindo, Hugo. Eu gostaria que tu nos explicasse um pouco sobre o censo e também como os dados foram apurados. Olá, Aline. É sempre uma satisfação em ter a oportunidade de estar aqui com vocês do Portal AgroLink e poder compartilhar um pouco dos trabalhos que a gente vem realizando dentro da categoria confinamento. Bom, sobre o nosso censo DSM de confinamento, Aline, é um trabalho que nós realizamos desde 2015, onde é realmente um censo, onde nós temos aí uma equipe multidisciplinar da empresa, são mais de 600 pessoas envolvidas nesse importante trabalho, onde os confinamentos são realmente visitados. Então, nós temos aí a equipe visitando clientes e não clientes. Foram visitados mais de 2.300 confinamentos no Brasil. Certo. E como foram os dados neste último censo? O que vocês levantaram de resultados? Bom, é importante, Aline, ressaltar que nós fazemos uma atualização a cada quatro meses. Então, esse foi o nosso primeiro levantamento de 2023. E aí nós temos, em agosto, uma atualização, nós temos uma revisão desse número, e depois nós temos, em dezembro, o terceiro e último levantamento do ano. Então, esse número, ele é um pouco dinâmico, né? Ele tende a variar conforme a tendência e expectativa do confinador ao longo do passar dos meses. E nesse primeiro levantamento, agora que está sendo divulgado em junho, a expectativa que a gente traz aí do confinador é que haja uma estabilidade ao pequeno recuo de 0,5% em relação ao que foi confinado de animais em 2022. Então, o nosso censo trouxe aí um volume de 6,995 milhões de animais a serem confinados. Então, essa foi a primeira expectativa. Certo. Já eram os dados que vocês estavam esperando em relação ao último ano? Bom, Aline, a gente esperava que teríamos um número muito semelhante, ou até mesmo essa redução que a gente acompanhou, em função dos desdobramentos do mercado. Então, a gente vem acompanhando, ao longo desses últimos 15 meses, nós realizamos um trabalho em paralelo ao censo, que é um trabalho em parceria com o CPEA, de monitoramento da viabilidade econômica dos confinamentos brasileiros. A gente acompanha as principais praças confinadoras mensalmente. E a gente vem observando que, em função da queda do preço de boi gordo, o alto ágio do boi magro e o elevado custo de produção que veio acarreando nesse ano de 2022, levaram a resultados negativos. E, muitas das vezes, resultados muito baixos, economicamente falando. Isso, com certeza, iria impactar nesse nosso primeiro levantamento de 2023. E, junto a isso, nós tivemos aí chuvas regulares. Então, consequentemente, uma boa produção aí, boa condição de páscoa, onde a gente tem um custo de produção menor quando comparado ao confinamento nesse período. Então, realmente, isso vai trazer o impacto aí no volume de animais a serem confinados. Agora, lembrando, Aline, que desse volume total de praticamente 7 milhões de animais confinados, 35% desse volume é confinado no primeiro giro, nesse primeiro momento. E 65% é confinado no segundo giro. O segundo giro que se inicia a partir de julho, meados de julho. Então, nós temos, sim, aí, conforme os desdobramentos do mercado nos próximos meses, preço de boi gordo, custo de produção, podemos ter aí uma melhora nessa expectativa para 2023. Certo. E vocês finalizam esse agora, já com esses resultados, e, em breve, já tem que começar a pensar no próximo. Antes, eu seguir para a próxima pergunta, falando sobre os estados do Brasil, eu queria que tu me explicasse um pouco como já entra esse período de transição, pensando já nos dados que sairão no final do ano. Bom, Aline, justamente, é um trabalho que é feito ao longo de praticamente todo o ano, porque os confinamentos são visitados pela equipe. Então, nós começamos agora, já, essas visitas, que vai se estendendo ao longo de todo o ano, para que a gente possa compilar essas informações. Então, é realmente um trabalho hercúleo da equipe, onde a gente sempre vem trazendo essas informações para o mercado. Então, ela realmente nos ajuda a nortear aí todo o trabalho a ser conduzido dentro do confinamento brasileiro. E um ponto importante, Aline, é que nós tivemos aí, no início do ano, carriado pelo alto custo de produção de 2022, uma elevação do custo de produção nesses primeiros quatro meses do ano, e isso deu sequência nesse resultado negativo de 2022. Porém, agora, já a partir de meados de junho, entrando essa nova safra, essa super safra que a gente aí está acompanhando de grãos, trouxe o preço de milho, que é o principal componente nosso de custo das dietas de confinamento, para baixo. E isso traz uma nova realidade para o confinador. Então, nós estamos acompanhando, Aline, agora, nesse momento, um recuo no custo alimentar de 20% a 25% do que foi praticado em 2022. Então, nós tínhamos, no ano passado, uma diária que oscilou entre R$16 e R$20, por boi confinado, num custo de alba produzida de R$240 a R$280, e hoje nós já temos diárias abaixo de R$15, de R$13 a R$15, e um custo de arroba colocada no confinamento ao redor de R$200. E isso, com uma redução do ágio do boi magro, e a gente está acompanhando agora, nesse momento, muitas praças com deságio nessa aquisição desse boi magro, ela acaba mudando o quadro de rentabilidade. Então, trazendo aí para uma reversão, para um quadro positivo. Ao invés do confinador perder de R$200 a R$500 por boi confinado, como ele acompanhou no ano passado, ele passa a ter uma expectativa hoje, com base nos atuais custos e com base no mercado futuro, e aí falando do boi que vai ser vendido lá em outubro, novembro, na B3, que já está hoje próximo a R$270, num resultado que vai de R$250 a R$400 de lucro por animal confinado, ou seja, 5% a 10% de rentabilidade no período. Então, a gente volta para as margens históricas do confinamento. E isso poderá, sim, melhorar essa expectativa de animais a serem fechados em confinamento. Certo. Hugo, e falando um pouquinho sobre os estados, dos resultados que você escolheu durante esse tempo. Alguns estados possuem maior volume de bovinos confinados, como Mato Grosso e São Paulo. Eu queria que você explicasse um pouquinho as particularidades de cada estado, ao passo que alguns estão aumentando, outros estão registrando queda. O que o mapeamento de vocês aponta especificamente nesses estados brasileiros? Excelente pergunta, Aline. Hoje, quando a gente olha pelo nosso censo, quais são os cinco principais estados confinadores, e a gente observa que o Mato Grosso vem ao longo desses últimos anos se destacando como principal estado confinador com mais de 1,4 milhões de animais confinados. A gente vê em seguida por São Paulo, que teve um crescimento importante nesses últimos cinco anos, principalmente grandes projetos, grandes confinamentos, com hoje já mais de 1,2 milhões de cabeças confinadas, seguido por Goiás, na terceira posição, Minas e Mato Grosso do Sul. Então, esses são os cinco principais. E te digo que Mato Grosso, o que nós temos? Ali é o berço da produção de grãos. Então, o Mato Grosso é o estado que nós conseguimos ter o menor custo alimentar do confinamento, em função de ter mais acesso a grãos num custo mais baixo. E nós temos um volume grande de animais. É um dos estados que tem o maior efetivo de rebanho. Então, essa é uma particularidade importante que traz o Mato Grosso hoje como principal estado confinador. E São Paulo, Aline, é outra grande praça confinadora em função de estar no principal centro consumidor. Então, nós temos um maior volume de frigoríficos, e aí principalmente frigoríficos habilitados China, onde nós temos diferenciais de preço. Então, São Paulo hoje é a praça que tem o melhor preço de boi gordo. Então, isso acaba estimulando a prática do confinamento e também grandes projetos, grandes estruturas. Então, nós temos em São Paulo o melhor preço de venda e São Paulo não tem o maior custo de produção, porque São Paulo tem outra particularidade, que é ter muitas agroindústrias. Então, tem muito coproduto, muito subproduto, que ajuda a reduzir o custo alimentar das dietas de confinamento. Então, entregando uma das melhores margens, comparando com outros estados. Então, esse é outro motivo importante pelo forte crescimento aí de São Paulo. Certo. Hugo, foi um prazer conversar contigo, eu te agradeço. E você que nos acompanhou até aqui, ative as notificações do nosso canal e acompanhe a nossa cobertura especial sobre pecuária. Obrigada, Hugo, e até a próxima. Obrigado, um forte abraço.